Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma retomada rápida dos conceitos que nós vimos na aula passada, que foi os conceitos de calor sensível e calor latente. Ele está relacionado aos conteúdos de calorimetria, mudança de fase e calor latente. Ok? Então nós vamos fazer uma retomada desses conceitos e em seguida nós vamos resolver algumas situações, problemas. Tranquilo? Pessoal, então o objetivo da nossa aula de hoje é identificar situações nas quais aquecimentos e resfriamentos provocam mudanças no estado físico de um corpo. Ok? Então esse é o nosso objetivo. Pessoal, aqui eu coloquei um mapa mental para a gente retomar os conceitos de calorimetria, ok? A calorimetria, ela é a parte da física que estuda as trocas de calor, ou seja, dois corpos ou mais com temperaturas diferentes. Quando colocados em um calorimetria, trocam calor entre si até que atinjam o equilíbrio térmico. Nós vimos que o calor está relacionado com a energia em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nós temos aí dois tipos de calor, o calor sensível, que é a energia térmica transferida, gerando uma variação de temperatura. Então nós vimos que essa quantidade de calor representada pela letra Q maiúscula, ela está relacionada à massa, o objeto em estudo, ao calor específico, que é a letra C minúscula aí, e também a variação de temperatura. Já o calor latente, ele está relacionado com a mudança do estado físico da matéria, então a energia térmica é responsável pela mudança do estado físico, ou seja, é quando o corpo, ele recebe ou emite calor, ele absorve calor sem que haja uma variação de temperatura, ok? Nós vimos também o conceito de capacidade térmica, que é a quantidade de calor que um corpo precisa para receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma quantidade. Nós temos aqui as duas equações que relacionam a capacidade térmica é igual à quantidade de calor, dividido pela variação da temperatura, e ela também está relacionada com a massa e o calor específico. A capacidade térmica é igual à massa vezes calor específico. E o calor específico, que é a quantidade de calor que cada unidade precisa receber ou ceder para que a temperatura varie. O calor específico é uma grandeza que está relacionada à substância em estudo. Agora nós vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos fazer é o R12, é um exercício resolvido do livro de vocês, livro didático, conexões com a física, segunda série da página 73. Então, ele diz o seguinte, uma massa de 500 gramas de gelo está à temperatura de menos 30 graus Celsius. Indique a quantidade de calor que essa massa precisa absorver para que após algum tempo se obtenha. Letra A, 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius, considerando que o calor específico, então esse Czinho aqui, gelo, significa calor específico, é igual a 0,55 caloria por grama vezes graus Celsius. Pessoal, observe o seguinte, eu tenho 500 gramas de gelo e ele está a uma temperatura de menos 30 graus Celsius. Então, eu quero saber a quantidade de calor que é necessário para levar essa mesma massa de gelo, nessas 500 gramas, para 0 graus Celsius. Então, eu não quero mudar o estado físico do gelo, então eu só quero variar a temperatura. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando do que? Estamos falando de calor sensível. Se estamos falando de calor sensível, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. A equação fundamental da calorimetria diz o seguinte, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Nós temos aí que a massa é de 500 gramas, calor específico é 0,55, a variação vai ser o final, a temperatura final, que é 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é menos 30. Então, vai ficar 0,55 vezes 0,55 vezes 30, que vai dar um total aí, esse produto dá um total de 8.250 calorias, ok? Então, para que eu eleve uma massa de gelo de 500 gramas de menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius, é necessário fornecer uma quantidade de calor de 8.250 calorias, beleza? E a letra B? A letra B, ela pede o seguinte, ela é 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 250 gramas de água a 0 graus Celsius. Então, observe que ele quer, necessário, o primeiro passo, foi o que nós fizemos na questão anterior, ele quer que você, primeiro, o primeiro passo aí é elevar a temperatura de menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. Agora, ele quer que, desses 500 gramas Celsius, eles sofram uma mudança de estado físico aí, passe do estado sólido para o estado líquido, ele quer 250 gramas de água. Então, se está relacionado com a mudança de estado, então nós temos aí o calor latente. A equação do calor latente diz o seguinte, Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes L, que é o calor latente, no caso aí, de fusão do gelo, ok? Então, o enunciado, ele nos deu aí o valor do calor latente de fusão do gelo, que é igual a 80 calorias por grama, então é só substituir os valores. A massa é 250, vai ficar 250 vezes 80. 250 vezes 80 vai dar 20 mil calorias. Então, eu vou pegar esse valor, que é o valor de calorias necessário para que 250 gramas do gelo passe do estado sólido para o líquido, ok? E somar com o valor das calorias que nós encontramos na letra A, que é a quantidade necessária para transformar, transformar não, elevar a temperatura de menos 30 para 0 grau Celsius. Então, somando aí, né, vai ser, vou pegar 20 mil, que deu na letra B, mais 8.250, nós temos aí uma quantidade de calor de 28.250 calorias. Vamos lá, na letra C, ele quer 500 gramas de água a 20 graus Celsius, ok? Então, o calor específico da água é de uma caloria por graus Celsius. Então, observe que para que eu tenha esses 500 gramas de água a 20 graus Celsius, eu preciso passar por três etapas. A primeira etapa é elevar aquele cupo de gelo, que inicialmente estava a menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius, certo? Nós fizemos isso na letra A, primeira etapa, relacionada ao que? Um calor sensível, porque houve uma variação de temperatura. Na segunda etapa, nós temos aí o calor latente, que é a transformação do estado físico da água, que sai do sólido e vai para o líquido. E a terceira etapa, que é essa etapa de agora, que nós vamos elevar, né, 0 graus Celsius de água a 20 graus Celsius. Mais uma vez, nós temos uma situação aí de calor sensível. Então, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, que diz que calor é igual à massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Então, nós temos aqui 500 gramas vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, a quantidade de calor é 10 mil calorias. Então, para saber a quantidade de calor que eu preciso para elevar inicialmente aqueles 500 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius a 20 graus Celsius, agora eu preciso somar essas três etapas dos cálculos. Então, vou pegar a etapa da questão A, onde eu elevava de menos 30 graus Celsius a 0 graus Celsius. A questão B, em que nós calculamos o quão de calor é necessário para elevar, para transformar, passar do estado sólido para o estado líquido. Então, nós fizemos o cálculo lá para 250. Como é 500, é só multiplicar por 2. E a terceira etapa, que foi essa etapa aqui que nós vimos, né, para calcular de 0 graus Celsius a 20 graus Celsius. Então, agora a quantidade de calor total será a soma desses valores, que vai dar aí um valor, um total de 58.250 calorias. Então, vamos agora fazer mais um exemplo, é o R4. Um experimento foi realizado com o objetivo de determinar as características de certa substância. Para tanto, tomou-se uma amostra de 200 gramas da substância a menos 45 graus Celsius, com a ajuda de uma fonte térmica de potência constante igual a 1.200 watts e evitando qualquer perda de calor para o meio ambiente. Esboçou-se a curva de aquecimento representada abaixo. Então, eu coloquei no próximo slide para ficar mais nítido para vocês. Considerando uma caloria igual a 4 joules de termina. Aqui, então, nós temos a curva de temperatura que observe, né, que nós temos essa substância. Ela passa, ela tem aí uma temperatura inicial de menos 45 graus Celsius. Então, nós temos aqui, né, o gráfico temperatura versus o tempo em segundo. E aqui nós temos, né, que a variação de temperatura no estado sólido é de menos 45 a 180. 180 é o ponto de fusão dela. E 440 a temperatura de vaporização, beleza? Pessoal, então, na letra A, ele quer saber o calor específico das substâncias no estado sólido. Para saber o valor do calor específico, eu preciso utilizar a equação fundamental da calorimetria, que me diz o seguinte, calor, quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, no caso, para me resolver essa questão, eu preciso descobrir a quantidade de calor, a variação de temperatura e a massa, ele já nos deu no enunciado. Então, vamos primeiro aí observar, né, a curva de aquecimento no estado sólido. Observando aqui, nós vemos que a variação de temperatura é de menos 45 a 180. Pegando aí o final menos o inicial, então vai ser o quê? 180 menos menos 45. Menos com menos mais, então vai dar uma variação aí de temperatura de 225 graus Celsius, ok? Então, nós temos a variação da temperatura. Agora, nós temos que descobrir a quantidade de calor. O enunciado, ele não nos deu a quantidade de calor, mas ele nos deu a potência. Ele diz que a potência da fonte é de 1200 watts. Dizer que a potência é de 1200 watts significa que a massa da substância absorve 1200 joules por segundo. Então, nós vimos aí, né, que ela absorve 1200 joules por segundo. É o valor aí da sua potência. Mas, nós estamos, nós precisamos desse valor em calorias. Então, como nós vimos, né, o enunciado nos diz que uma caloria equivale a 4 joules. Então, nós vamos dividir esse valor aí de 1200 por 4. Então, nós encontramos aí que a potência em calorias é 300 calorias por segundo. Nós temos aqui nessa equação, observe aqui essa equação. Essa equação aqui é de potência. Potência é igual à quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Então, nós temos o intervalo de tempo. Se nós observarmos naquela curva de aquecimento, nós temos o intervalo de tempo. E nós também temos a potência. Então, nós conseguimos aí calcular a quantidade de calor, ok? Então, temos aí a quantidade de calor, né, isolando vai ser a potência vezes o tempo. A potência é de 300 calorias por segundo. E a temperatura aí, o tempo, perdão, é tempo, é de 50 segundos, ok? Então, a quantidade de calor aí vai ser de 15 mil calorias. Então, nós descobrimos a quantidade de calor. Agora, nós podemos, nós temos a variação da temperatura, a massa, a quantidade de calor. Então, nós podemos utilizar na equação fundamental da calorimetria e descobrir aí o valor do calor específico, ok? Então, nós queremos descobrir o valor de calor específico, então vamos isolar ele. Massa e variação da temperatura está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Nós temos essa equação aqui, substituindo os valores, fazendo as, efetuando as operações matemáticas, nós temos aí que o calor específico é de 0,33 calorias, ok? Por grau Celsius vezes grama. Na letra B, ele quer saber o calor latente de fusão da substância, ou seja, ele quer saber o valor de L. Lembrando aí que a equação que relaciona o calor latente é o quê? Quantidade de calor é igual à massa vezes o calor latente. Então, mais uma vez, nós precisamos do valor da quantidade de calor no momento aí, né, da fusão da substância. Para a gente descobrir essa quantidade de calor, vamos utilizar a mesma equação que nós utilizamos anteriormente, que diz que a potência é igual à quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Ah, professora, mas por que que eu vou usar? Porque o enunciado diz que o valor da potência é sempre constante, ou seja, de 1.200 watts, ou seja, 1.200 joules por segundo, ou 300 calorias por segundo, ok? Então, vamos utilizar aqui nessa relação, quantidade de calor, isolando a quantidade de calor, vai ser igual à potência vezes o intervalo de tempo. O gráfico, a curva de aquecimento, ela nos fornece o tempo, é só observar na curva de aquecimento, que ela nos dá o valor aí do tempo. Então, substituindo, né, a quantidade de calor é igual à potência, que é de 300 vezes 70. 300 vezes 70, 21.000 calorias. Então, nós descobrimos o valor da caloria, agora nós vamos pegar a relação que de quantidade de calor é igual à massa vezes o calor latente, que é esse L aqui. substituindo os valores aqui, isolando, né, o L, que é o calor latente. Então, aqui 21.000, a massa é de 200 gramas, esse 200, ele está multiplicando, passa para o outro lado dividido, nós temos aí um valor de calor latente de 105 calorias por gramas, ok? Na letra C, ele quer o calor específico da substância no estado líquido, em caloria por grama vezes grau Celsius. O mesmo procedimento que nós fizemos na letra A, nós vamos fazer aqui. Primeiro, nós utilizamos aí a relação, né, de potência, para descobrir a quantidade de calor que é necessária. depois nós jogamos aí na equação fundamental da calorimetria, ok? Então, vamos aí, mesmo, pega aí a quantidade de calor, né, vai ser igual a 300, que é a potência, vezes 40, que é o intervalo de tempo, nós temos aí a quantidade de calor de 1.200 calorias. Vamos lá, equação fundamental da calorimetria, que macete. Então, quantidade de calor é a massa vezes calor específico, vezes a variação da temperatura. Então, substituindo aí os valores, né, isolando C, substituindo os valores, nós temos aí que o calor específico é de 0,23, beleza? Letra D, calor latente de vaporização da substância em calorias por grama. O que nós fizemos na letra B? Gente, sequência é simples. Utiliza a relação de quantidade de calor, potência e tempo, ok? Os dados de tempo nós observamos na curva de aquecimento e depois se a calor latente está relacionada com quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente, que é representado pela letra L. Mesma situação, ok? Quantidade de calor é igual a potência vezes o tempo. Potência 300, porque eu não sei o que ela é constante. O intervalo de tempo é 60. Nós temos aí uma quantidade de calor de 18 mil calorias, ok? Substituído aqui, isolando o L, nós temos aí calor latente de 90 calorias por grama. Pessoal, então é isso. Essa foi a nossa aula de exercício. Fiquem atentos. Em caso de dúvida, por favor, entre em contato comigo no WhatsApp, para que a gente sanhe essas dúvidas aí, principalmente à tarde. A prova de bloco vai ser esse conteúdo. Ela, então, estuda bastante, entenda esses cálculos, tirem as dúvidas mesmo. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Também faça a leitura do livro didático de vocês. Então, beijos, tchau, até a próxima.